Aplausos Rio Grande do Sul Nos prados que não têm fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Nos prados que não têm fim Por maior que tu sejas, Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Saudações tradicionalistas a todos aqui presentes Venho da nona região, onde moram as tradições Este berço dos galpões, onde o Rio Grande nasceu Também pioneiro cresceu lá no alto da coxilha Num conceito de família, de carinho e de respeito Guardo orgulhosa no peito o CTG Clube Farroupilha Sou Dayana Dalroz, primeira prenda juvenil Da minha querida nona região tradicionalista Venho do CTG Clube Farroupilha, da cidade de Juí Que é conhecida como terra das culturas diversificadas E com meia do trabalho Para minha prova oral, discorrerei sobre o tema Salvador Fernando Lamberti, em seu livro ABC do tradicionalismo gaúcho Escreve Gaúcho, estriba-te nos feitos de tua gente Alce a perna em teu pingo e cavalgue pelos verdes campos da tradição gaúcha Então, eu irei falar sobre o que o autor transmite para as gerações seguintes Ao escrever esta frase Primeiramente, o estribo, para nós, significa uma base É o alicerce que nós precisamos ter Todos nós temos vários sonhos Nós queremos conquistar coisas importantes nas nossas vidas Mas a gente não conquista as coisas sozinhos Nós precisamos, sim, de uma base Precisamos de pessoas que nos auxiliem Senão, nós não podemos conquistar os nossos sonhos Porque cada um tem a parte especial nas nossas tarefas Então, partindo dessa ideia do estribo Que é a nossa base Nós podemos adequar a nossa situação Nós formamos uma verdadeira família tradicionalista Como fala o nosso tema anual desse ano Que é a abraça sua família tradicionalista Então, nós precisamos estar sempre unidos Para concretizar os nossos objetivos E essa frase também, desse autor, o Salvador Fala que nós precisamos estar cientes de que Além do estribo Que é porque nós montamos Imagina se nós formos montar num cavalo E não tiver o estribo Com certeza a gente não vai conseguir se equilibrar E poder cavalgar pelos campos do nosso Rio Grande Então, nós formamos essa família tradicionalista E ele fala que nós devemos nos inspirar nos feitos Dos nossos antepassados Os heróis da Revolução Farroupilha Das guerras, de todas as revoluções Os nossos pais, os nossos avós Todas as pessoas que marcaram a nossa história Do Rio Grande do Sul E de toda, de todos os países De todos os lugares Enfim, aqui no nosso caso Do meio em que a gente vive Que é o nosso amado Rio Grande do Sul Então, nós precisamos sempre estar unidos Em prol dos nossos objetivos E não só como uma família de sangue Mas uma família tradicionalista E essa família que nos dá a base Essa família é formada por pessoas Que nós conhecemos De todo o Rio Grande do Sul De todo o mundo Hoje, com os meios de comunicação Com a internet Nós precisamos usar esses meios Para adequar eles ao nosso tradicionalismo Para nós podermos ter essa base Enfim, para podermos concretizar os nossos objetivos Muito obrigada Iniciando a minha apresentação artística Interpreto De Moacir Roislin E José Cláudio Machado Meu Pago Venho vindo das tempinas Deste rio grande de Deus Venho atrás dos teus carinhos Dos meios sorrisos teus Mal descontos Mal descontos ao sol do gato Sai o atrote pela estrada O repingo é bem ligeiro Nem abate a caminhar Nos verdes pão Nos verdes pão O repingo é bem ligeiro Tudo é beleza Tudo é beleza Tudo é beleza Viva alegre o coração E a noite desce, toda estrelada E então, é lindo ver se água apaga a luchada De viola e gaita a mão Todos cantam seus amores Pondo a mão no coração Chora a gaita no terreiro Gênio Pinho no galpão Quem não ama um filho grande Desconhece o que é viver Deixa o lado bom da vida Para penar e sofrer Os verdes são paz Do meu filho grande Tudo é beleza, não se sabe que é presença Que alegre o coração E a noite desce Toda estrelada E então, é lindo ver se água apaga a luchada De viola e gaita a mão E então, é lindo ver se água apaga a luchada De viola e gaita a mão Dando continuidade A minha apresentação artística Convido o peão Eluadir Para juntos dançarmos Como dança tradicional O Chones Carreirinho E como dança de salão Uma Maneira E como dança de salão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os pares vão agando E logo desviando E aprenda no meu lado Faz voltinhas pela mão Os Chones Carreirinho É o Chones bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A gaita mais gemendo Meu coração querendo Maricota mais faceira Dá-se notas no rincão Os Chones Carreirinho É o Chones agastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tô com saudade Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da plena faceira Que passa dançando E o meu coração Quer bailar contigo Moça Fandangueira Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da plena faceira Que passa dançando E o meu coração Quer bailar contigo Mais desta vareira Finalizando a minha apresentação Agradeço a atenção de todos vocês Que estão aqui Presentes Nessa 42ª Ciranda Cultural de Trendas Do Rio Grande do Sul Eu agradeço Ao Patrão Celestial Por me proporcionar A oportunidade de estar aqui Representando o meu município A minha entidade mãe O CDG Cúbica Roupilha E a minha querida e hospitaleira Nona região tradicionalista Muito obrigada E tenham todos Uma ótima tarde E uma ótima ciranda Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Nos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande do Sul Caberá sempre dentro de mim O que é 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 o que Obrigado.